Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. E nada mais atual do que discutir sobre assédio moral. E o título do programa ficou Assédio Moral é Crime. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da GTV um especialista no assunto, especialíssimo no assunto, que é o professor José Roberto Montes Eluani. Ele é professor da Faculdade de Educação da Unicamp, mas a formação do professor Eluani, muito curiosa, ele é advogado formado pela GV, pela USP, perdão, e com psicologia na PUC, com mestrado, doutorado na área de psicologia, na área do trabalho, na área de administração e também em comunicação de que ele fez o pós-doutorado dele na ECA. É uma formação ampla, mas sempre voltado, e ele é um dos pioneiros na questão do estudo de assédio moral e assédio sexual, no ambiente do trabalho. Eu sou Marcos Vinicius Osor, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Roberto Eluani, eu queria que você começasse esse programa explicando quando a questão do assédio moral e assédio sexual, consequentemente, nas empresas, entra na pauta dos governos. É, essa questão é interessante, porque você tinha estudos já no exterior. Por exemplo, Marie France já tinha publicado um livro, Arcelain Morelle, Le Vendo Supervés do Cotidiano, e o assédio moral Le Vendo Supervés do Cotidiano, ele já tinha publicado na França. Era o primeiro livro dela. Hans Lehmann já tinha feito pesquisas, que é um psicólogo, em verdade, um psicólogo alemão, tinha feito pesquisas na Suécia a respeito do assunto. Mas mesmo lá fora, o assunto era muito novo. Isso que ano que é? Década de 90? Década de 90, basicamente. Até então não existia na pauta de ninguém a questão do assédio. O assédio sempre existiu. Isso, o assédio sempre existiu. Mas era, inclusive, o Lehmann, ele não usa o termo assédio moral, eles o termo mobem, olha que coisa, ele fala da humilhação. Então, assédio moral, acosto moral no espanhol, vai se configurando, vai se estratificando, é um construto que vai tomando o seu rumo. Para dar uma certa teoria. Exatamente. A partir, principalmente, deste livro da Marie-France Higuain, Adams é uma jornalista, por sinal, britânica, que tinha um programa semelhante a esse, na Inglaterra, e que ela acolhia pessoas que tinham sofrido N violências no ambiente laboral. Perfeito. Tanto de assédio moral e também um pouco de assédio sexual. No Brasil, a Margarida Barreto, ela defende um trabalho de mestrado, no qual ela entrevistou milhares de trabalhadores da indústria química. Da indústria química. Da indústria química, basicamente, indústria de química, plástica, etc. E este trabalho é um trabalho muito interessante, porque tem uma riqueza empírica muito grande, e, logo em seguida, ela me convida para nós fundarmos um site. Que é esse, www.assédio-moral.org. Não é .com. É .org. .br. Que é um .org, que é um site que não tem nenhum fim lucrativo, não é clínica psicológica, não é escritório. Eu falo para os telespectadores, eu vi o site, é muito bom. E ele, a gente não, propositadamente, não tem verba, não somos uma ONG, como pensam, não tem verba do governo, não tem verba de sindicato, não tem verba principalmente de empresa, ele só nos dá prejuízo, digamos assim. É uma fonte rica de pesquisa e, às vezes, algumas ameaças de morte, mas essa é uma outra coisa. Isso tem dado bastante. Mas esse site foi muito interessante, que a gente, como convidado, a gente dava uma disciplina na Santa Casa. Na Santa Casa. Na época que eu não era professor, inclusive, aqui. Aqui da Unicamp. Eu era professor, mas não era de edicação exclusiva. Tá, perfeito. Era uma disciplina, trabalho, saúde e gênero, que eu dava junto com a Margarida Barreto, nós nos conhecemos lá, estamos muito amigos, e era uma disciplina voltada para os médicos, eram todos os médicos que estavam se especializando na área de trabalho. e médicos que vinham do Brasil todo. E a gente começou a observar que, inclusive, a narrativa desse médico era diferente. Eles começavam, cada vez mais, a falar menos do trabalhador e dos problemas deles. E daí nós começamos a observar que a questão da humilhação no trabalho não era mais aquela voltada apenas para o peão, como se fala. O trabalhador muito humilde, analfabeto, semianalfabeto. Não, não. Você tinha médicos, inclusive, de hospitais de elite, não quero falar o nome, que estavam sofrendo por aquilo. Daí a Margarida, o melhor que falou, olha, está na hora de nós aprofundarmos essa questão, estudarmos mais, vamos ver o que está acontecendo nesse mundo do trabalho nessa área. E nós fundamos um site que tinha por objetivo básico ficar uns seis meses, escolher alguns dados e entender melhor o fenômeno, porque a gente sempre trabalhou nessa área. Quando foi o site? 2000. Mas isso é o início da internet, inclusive. Ele oficialmente, no dia 1º de maio... 1º de maio, 2000. 1º de maio, né? Ele vai... E a gente pensou, bom, seis meses depois a gente sai dessa, colhe os dados e tenta ver o que é possível de fazer. se é que a gente vai conseguir alguma coisa. Ler de engano, né? O site tem todo esse tempo, 16 anos, e já está com 6 milhões de acessos. 6 milhões de acessos. É a população da Suécia, né? Sem dúvida. Quer dizer, é bom por um lado, porque se vê que ele serve para alguma coisa. É muito ruim por outro, porque a gente vê o quanto existe de sofrimento no mundo do trabalho. Então, daí, a partir desta data, a gente começou a pesquisar e a gente se especializou, enfim, em ética no trabalho, assédio moral, assédio sexual. E é um trabalho que a gente tem tido um caráter, digamos assim, científico, epistemológico, de pesquisador, e um caráter de militância, né? Então, a gente tem feito, no Brasil todo, na América Latina, a gente tem feito um ciclo de palestras, enfim, a gente tem trabalhado muito, muito, inclusive junto ao Ministério Público, Escola de Magistratura, discutindo essa questão. Porque, inclusive, isso entrou na pauta do Ministério do Trabalho, por exemplo. Se você entra no site do Ministério, tem lá as questões ligadas ao assédio. Inclusive, eles têm um manual sobre assédio moral e assédio sexual, né? Disponível a todo mundo para download, etc. O que eles estão fazendo. Agora, eu queria ver com você, só para buscar esse seu conhecimento, o seguinte, você tem esses trabalhos feitos na França, depois na Suécia, mas já tem alguma, no mundo, algumas legislações contra o assédio, né? Sim. Mais antigas, que é da década de 90. Nós temos, por exemplo, a legislação francesa, né? Ele consta do Código Penal, ou seja, é um dispositivo legal. Na década de 90 que ele entra, não é isso? É, logo após, primeiro você tem uma lei, essa questão é complicada, porque uma lei é quase uma resolução, né? É quase uma recomendação do próprio Ministério do Trabalho. Depois, isso entra no Código Penal. Então, você tem, a Bélgica, por exemplo, tem, né? Você tem hoje, em nível internacional, vários países que têm uma lei federal. Uma lei federal. Você tem uma lei, não é o caso do Brasil. Nós não temos. Nós temos algumas leis estaduais, alguns estados brasileiros, e muitas, muitas legislações, digamos assim, eu não gosto nem de falar, porque tem próprio ponto jurídico, em nível municipal. Mas você não tem qualidade jurídica, tem? Aí é que está. Nós temos quase 100 municípios, talvez hoje até um pouco mais. Eu entrei no site de vocês, tem quase 100 municípios que têm legislação sobre assédio. E você me perguntaria, bom, Heloane, é bom ou é ruim? É bom porque tem um caráter pedagógico. É ruim, do ponto de vista técnico. Por quê? Como diriam os juristas italianos, é uma norma de pequena abrangência. Não é uma norma de grande abrangência. É um dispositivo que é muito mais uma recomendação do que uma proibição. Não que não tenha validade. Então, muda o prefeito, muda. Muda o partido político que domina a cena, muda. De qualquer maneira... Mas isso fica restrito e é só aos funcionários municipais. Exatamente. Estadual também. Estadual também. Só aos funcionários públicos e estaduais. E estaduais, não os demais. Não os demais. Eu até brinco, dá a impressão que os outros não sofrem. Porque a candidatura promulgou uma lei que, na verdade, a abrangência dela, como você disse, é minúscula. E no Estado de São Paulo, por exemplo, ela foi vetada por duas vezes. Ela foi vetada? Foi vetada. Que coisa interessante. Que coisa interessante, né? Alegou-se que, embora o Ministério Público tenha, de qualquer maneira, tenha aplicado, alegou-se que era inconstitucional. Eu não sei. Eu acho que eu devo ter feito um curso errado de direito. Porque se a questão, se a própria Constituição diz claramente, é muito claro, fica patente, é só ler nos primeiros artigos que a dignidade humana é um bem inalienável, que tem que ser preservado e que o trabalho, embora tenha um escopo econômico, ele não pode, em hipótese alguma, suplantar esta dignidade, o bem-estar das pessoas, então a matéria constitucional é muito clara em proteger o trabalhador. Então, uma legislação que tenha por escopo, por objetivo, proteger o trabalhador, jamais poderia ser colocada como anticonstitucional. Pelo contrário, é matéria constitucional. Mas, né, Deus é que sabe, né, encararam como o quê? Anticonstitucional. E por duas vezes ela foi o quê? Vetada. E estava bem redigida, a gente, inclusive, nós ajudamos, enfim, Margarida, Eva, etc. Mas, então, o Estado de São Paulo não tem matéria neste ano. Mas, é claro que não quer dizer que o Ministério Público e que os magistrados, que nós temos uma, eu diria, uma legião hoje de promotores e procuradores excelente. Por isso que a gente não pode achar que, não, está tudo acabado, tudo é corrupção. Não, eu não acredito em nada disso. Isso foi uma coisa boa da Constituinte. Foi uma coisa muito boa. magistrados hoje que têm se aprofundado, têm se debruçado sobre o assunto, estão, via dano moral, condenando organizações que têm como objetivo uma produtividade espantosa, metas impossíveis de serem cumpridas, uma lógica totalmente desumana, para não dizer perversa, que leva, inclusive, os gestores, tentando cumprir essas metas, a adotarem procedimentos que são absurdos. Não quero citar nome de empresas, por razões óbvias, mas nós temos empresas que isso é mundial. Isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno mundial. E tem a ver com essa lógica post-fundista que nós temos. Inclusive, isso leva, que faz parte disso que ele está falando, esse índice de suicídio entre jovens, tanto na Suécia como no Japão, se não conseguem entrar na melhor faculdade, se não conseguem passar para algar o emprego melhor, não é isso? Quer dizer, já começa na adolescência esse desespero em ser o melhor, não é isso? É o ijimi, não é? Exatamente. O ijimi no Japão, o que que é? É uma espécie de assédio que começa na escola e acaba na... Quer dizer, o menino hoje, sei lá, no segundo ano de grupo, o primeiro ano de grupo, ele já tem, já tem não sei quantas aulas, estou falando do classimento, aula particular, tem que se preparar. Outro dia eu estava vendo uma matéria, não sei se você viu. Agora em São Paulo tem coach para crianças? Tem, eu estava vendo. Que coisa louca, quer dizer, a criança, ele parece um executivo de uma multinacional, ele não tem espaço para ser criança? Essa mentalidade, ela é internacional. Você tem no Japão, você tem na Coreia do Sul, você tem em boa parte dos países europeus e você tem na própria China. Na China. Por incrível que possa parecer. Então a gente tem um fenômeno hoje que é extremamente complexo, de você visualizar as pessoas como máquinas. Como máquinas. Isso a partir da década de 90 chegou na América Latina com uma força gigantesca. Já existia na década de 80 em quase todos os países do Capitão Central. Não é à toa que o chamado Yijimi no Japão, ele vem acompanhado do chamado Karoshi. O que é Karoshi? Na minha vida de docência eu trabalho com essa questão. Ah, é? Na minha vida de docência eu trabalho com essa questão. E tem um livro que depois é o resumo da tela de vida docência. É interessante que o Karoshi, a morte por excesso de trabalho... Karoshi quer dizer a morte por excesso de trabalho. Exatamente. É produto dessa lógica. E quando você começa a ter o Karoshi para valer? Na década de 80. Quando no Japão, olha que coisa interessante, as chamadas aibatos, aibatos são grandes corporações, elas vão perdendo a tradição do emprego vitalício, portanto, do mínimo de estabilidade de segurança e vão trocando esse emprego vitalício por prêmios, por melhor desempenho. Então você literalmente tem pessoas que morrem de tanto trabalhar e você tem gestores que para cumprir as metas adotam o quê? Procedimentos que são semelhantes ao assédio moral. Então veja bem, aquela visão de que o Japão é um país no qual ainda você tem uma certa segurança, você tem emprego vitalício, você tem bons salários, ela é apenas uma meia-verdade. Sim, porque na verdade você tem as premiações ali que estão... Aliás, tem uma coisa curiosa, tem esse... Lembrando, fazendo uma associação aqui, com essa publicidade que o Ministério do Trabalho está fazendo na televisão. Excelente, por sinal. Excelente. Se você for ver, quer dizer, o que ele faz? Ele faz isso, ele está ali, hoje nós vamos homenagear fulano. Se a gente for em algumas empresas alimentícias, por exemplo, que tem uma moda americana, não tem sempre a foto do empregado do mês? Sim, sim, tem. É como se fala, este é o melhor e os outros todos são piores, né? É mais ou menos isso que você tem como um assédio, quer dizer, não direto, mas obrigando as pessoas a produzirem mais. É, infelizmente não são só as empresas alimentícias que fazem isso, a própria universidade faz isso. Sim, está certo. O que é o látice? Eu posso falar, eu sou um professor titular, mas o que é o látice, afinal de contas? Exatamente. O que são os prêmios, né? Preciso falar? Sem dúvida. Não, acho que não precisamos, né? Sem dúvida. Então, veja bem, é o modelo. É o modelo, é o espírito. A universidade, ela está ficando cada vez mais próxima a uma empresa. Perfeito. Então, é uma questão para a gente pensar, né? Porque no Japão está assim, as shoyballs na Coreia também se comportam dessa maneira, na América do Norte não é diferente, em boa parte dos países europeus é a mesma coisa e no Brasil não é diferente. Consequência. Você adquire uma lógica onde você está perto de uma série de pessoas, mas você se sente só. E é isso que tem levado as pessoas, inclusive, por sentirem-se só e não terem a possibilidade de verem saída, a terem um alto índice de ideação suicida. Ideação suicida significa o quê? Ideias de suicídio que podem vir a se concretizar. Por exemplo, na própria academia, hoje em dia, você tem N casos de assédio moral, não é qualquer coisa, não é qualquer desentendimento, depois vamos deixar claro o que é assédio moral. Sim, sem dúvida. Eu posso me desentender com o Marcos, o Marcos comigo e depois ficarmos ainda mais amigos. Qual o problema? Sem dúvida. De um conflito, de um desentendimento, eu posso ter uma humanidade. Aliás, ao contrário, na academia isso sempre foi considerado excelente. Exatamente. Você discordar no nível da ideia sempre foi excelente para você criar novos conhecimentos. Quer dizer, então não quer dizer nada, quer dizer que simplesmente nós somos diferentes em algumas questões e podemos aprender um com o outro. Não tem nada a ver com assédio. O assédio moral, já para colocar um parênteses, ele acontece quando justamente esse conflito não se resolve. Por que não se resolve? Porque você não quer resolver, você quer humilhar. Ele é constante, ele é sistemático, ele tem uma intencionalidade. A intencionalidade se mostra pela frequência. Eu discrimino, eu humilho, a base, o cerne do assédio moral é a discriminação e a humilhação. A gente colocou, nós temos um livro meu, da Marca da Barriga e da Estéria de Freitas, como a gente iniciou esse assunto no Brasil, escrevemos os três. Na página 37 a gente deixa muito claro, inclusive o conceito de intencionalidade. Da intenção do assédio. Como é que eu sei se existe intenção ou não? É claro, eu não posso fazer uma psicoterapia no sujeito, uma análise para saber, mas eu posso, através das atitudes concretas, perceber que não foi um simples entendimento, não é algo situacional, não é algo pontual, é muito mais do que isso. E daí é que a intencionalidade se mostra, inclusive juridicamente falando. Veja bem, é diferente eu me desentender com o Marcos, ou o Marcos entender comigo, ou o Marcos entender com alguém aqui da produção. Isso é normal. Agora, quando esse desentendimento é mensal, ele é semanal, ele é informal, sempre que a intencionalidade é aquela pessoa, aí se parar e pensar, será que afinal de contas não existe uma intencionalidade de humilhar, discriminar? Por exemplo, pelas pesquisas do site da Margarida, mostram que geralmente essas humilhações, essas grosserias, esses abusos de poder se dão duas a três vezes por semana. Em 68% dos casos. Em 68% dos casos. A gente vem acompanhando isso o quê? Há 16 anos. São seis milhões de acessos, sabe o que você está falando? Então, veja bem, não é simplesmente um desentendimento, não vamos achar que tudo é assédio. Não é. O assédio é algo muito grave. Porque ele é acompanhado de discriminação, ele é acompanhado de humilhação. Não é à toa que o assédio moral, onde tem muita assédio moral, tem práticas racistas, geralmente. Sim, eu ia fazer justamente essa pergunta. Tem práticas racistas? Porque você tem uma prática racista também muito acentuada, ou preconceito de gênero também muito acentuado numa situação como essa. Homofobia. 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 Só para você ter uma ideia, num determinado estabelecimento financeiro, aqui perto, não faz muito tempo isso aqui, o sujeito estava, não necessariamente é uma pessoa que está no cotidiano, mas se permitiu que ele fosse de uma grosseria, de uma inadequação absurda. Esse sujeito chegou, era um supervisor vindo de fora, de uma outra agência, ele chegou para uma reunião, convocou todos os funcionários e um rapaz, homoafetivo, tinha comido alguma coisa lá, não estava passando bem. E estava prestes a pôr fora, enfim, aquela coisa. E havia um banheiro masculino próximo. E o rapaz estava passando mal, a reunião estava para começar e falou, gente, vocês me desculpem, eu estou passando mal, mas o banheiro está fechado, dá para esperar um pouquinho mais, porque eu preciso ir, que eu não sei se eu vou aguentar, estou com náusea, estou com isso e tal. Esse sujeito, inominável, que era uma espécie de supervisor, chegou na frente de todos e disse, oi Bambi, imagine, bobinho, você não precisa não, vai no banheiro feminino, para você não tem diferença. Publicamente? Publicamente. Veja, quando eu falo que é um conjunto de práticas sistemáticas, reiteradas, é claro que é. Então, tecnicamente, isso seria assédio moral? Não, mas seria dano moral. Dano moral. Dano moral. No mesmo livro, na página 111, a gente coloca, o assédio moral é uma constelação de danos morais, é um conjunto de danos morais. Por isso que o assédio moral é um processo, ele tem uma história. Olha, agora, dependendo da gravidade, mesmo que uma única vez... Aí depende da gravidade, você pode cair, inclusive, no Código Penal, né? 138, 138, 138, 140, Código Penal, injúria, clã de informação, ou dano moral. Deu para entender? Então, hoje em dia, a magistratura e o Ministério Público têm muito bom senso e sabem efetivamente como enquadrar um ilícito, que embora não esteja... Porque, na verdade, o dano moral já era previsto no Código Penal. Não, o dano moral era previsto, a origem, a origem está no Código Civil. Em verdade, é um princípio forte, é um construto forte do Código Civilista. Do civilista, sim. Cláudio B. Vilarpa já colocava essa questão, há tempo ele já colocava. Então, nós temos juristas clássicos do Brasil, nós temos ótimos juristas, que já colocavam a importância do dano moral. Então, não estamos falando de uma coisa nova. O dano moral, que até certo ponto é o cerne do assédio moral, ele está muito bem estudado. Ele está muito bem estudado no Brasil, para os grandes juristas. Então, é perfeitamente possível, mesmo que um único... O dano moral é possível de pena, não é isso? Sim, ele é possível de indenização. Indenização. E criminal dependendo... E criminal dependendo... Cair no Código Penal. Cair no Código Penal. E júria a causa de informação. Então, eu não posso chegar uma única vez e falar, olha, você é um filho de não sei o quê. Foi uma única vez. Bom, responde. Sim, sim. Responda por isso. E nós brasileiros, nós temos um lado que eu acho que é muito positivo, que é uma certa picardia, um certo jogo de cintura que eu acho muito bom. E que os estrangeiros gostam da nossa informalidade. Por outro lado, às vezes nós confundimos... Sim, dessa informalidade, né? Brincadeira com baixaria, me desculpe o termo, com falta de respeito, com desconsideração ao outro. Inclusive piadas racistas, homofóbicas, questões de gênero, machistas. E em certos ambientes do trabalho, isso passa batido, é como se fizesse parte do ambiente. Então, é porque quando o senhor falou, eu estou só lembrando, porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, essas coisas ninguém levava em conta. Você ouvia humilhação cotidianamente. Para você iniciar o trabalho, o chefe já cotidianamente falava que você... Não, Marcos, mas veja bem, aí que está o erro. Porque as pessoas falam, olha, esse é o ambiente masculino, homem não liga, homem não chora. Não chora em público, chora no banheiro. Sim, essa é que é a grande questão. Como nós tivemos um caso de uma instituição, não quero falar o nome, até porque o processo está na Justiça Federal até hoje, isso quando vier à tona vai ser um tsunami, um terremoto, onde ocorreram mais de 40 casos de suicídio. Numa empresa? Numa empresa pública que foi, entre aspas, privatizada, uma confusão, ninguém sabia o que ela é. Sim, perfeito. E esses suicídios... Mas isso é muito alto. É, tem um artigo meu sobre... Olha... No Brasil todo, né? No Brasil todo. E as pessoas emblematicamente se suicidavam aonde? Dentro do ambiente de trabalho. Dentro do ambiente? Dentro do ambiente de trabalho. Como se fosse para chamar a atenção. Exatamente. É bem ritual. Bem ritual. Bem ritual. E a maior parte aonde? No banheiro. Como se fosse um harakiri, né? Exatamente. No sentido... A maior parte aonde? No banheiro. E que instrumento utilizavam a maior parte deles? Gravata. Gravata. Um outro símbolo ainda, né? Outro símbolo ainda. Então, veja bem, nós estamos falando de coisas sérias. E o que se utilizou nessa instituição? De assédio moral. Aí sim, assédio mesmo. Assédio moral incluindo jogando a geração mais antiga contra os mais jovens, isso é na área, na vossa área, jornalista, você sabe disso. O meu pós-doc, inclusive, eu fiz isso, eu mostrei. É uma tática antiga. Essa tática sempre foi altamente eficiente. No jornal sempre foi altamente eficiente. Você fala que o sujeito é um dinossauro, que não sabe nada, que o jovem sabe... Deixa, chega para o jovem e fala ao contrário. Não, essa molecada aí fala para o outro. Essa molecada não sabe nada. Enfim, você joga uma geração contra a outra. Sempre me faz lembrar... Aquele da Cisânia, que era Caio Detrito. Caio Detrito. Caio Detrito é o personagem principal da... É maravilhoso. Caio Detrito, todo mundo tem que ver, porque o Caio Detrito é esse personagem. Agora, você veja bem, Marcos, funciona muito bem. Muito bem. Até porque, como você tem um ambiente que é baseado hoje, entre aspas, na meritocracia, e baseado no cumprimento de metas, eu colocar alguém como bote expiatório, ótimo. Se ele é o bote expiatório, não sou eu. Antes dele do que eu. Deu para entender? Então, é mais ou menos esse jogo. O raciocínio das pessoas. Só que elas não entendem que mais cedo ou mais tarde, a vez dela... Sem dúvida. Vai chegar. Vai chegar. Bom, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como título Assédio Moral é Crime. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Roberto Eluani, que é especialista no tema, é professor aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Nós voltamos já já e no próximo bloco nós vamos falar assim, como é que constitui realmente a criminalização, a punição do assédio moral. Nós voltamos já já com o nosso programa. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema, quando o assédio moral é crime. Eu recebo aqui nos estúdios da Raterizão da Unicamp o Roberto Eluani, que é professor titular da Faculdade de Educação e é especialista sobre esse tema. Roberto, eu deixei no bloco anterior o seguinte, e eu queria que você explicasse quando o assédio passa a ser crime, realmente. O que que precisa construir esta questão jurídica para apresentar, para ser julgado, para ser considerado crime? Então, Marcos, veja bem. A gente tinha colocado que o assédio não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Acredimento, não é um simples conflito que existe em qualquer relação humano. A gente está cansado de saber disso. Aliás, o trabalho cresce, a relação desse jeito. Cresce assim. Com casamento, com relação com os filhos, sempre assim. Eu costumo dizer, hoje em dia, a possibilidade de você, inclusive, se desentender é muito maior justamente devido a isso aqui, os meios de comunicação. Com certeza. Você está ligado a toda hora. O trabalho não acaba mais às seis horas. Eu tenho saudade disso. Eu também tenho muita saudade. Muita saudade disso. Hoje em dia, você vai para a tua casa e você recebe um telefonema. Porque está tudo centralizado no celular. Está tudo centralizado. No celular, no notebook, no desktop, no computador de meia. Quer dizer, você está ligado de ex. Então, a possibilidade de você vir a se desentender também cresce. Esse é um fato. Esse é um fato. E, consequentemente, cresce também a possibilidade de você ter situações que não são propriamente uma situação de assédio moral, mas pode ser um dano moral. Pode ser uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Enfim, uma série de dispositivos que já estão contemplados no Código Penal e muito bem contemplados. E são passíveis, sim, de punição. Ah, quer dizer que a punição já está contemplada no Código Penal. Sim, inclusive, não faz muito tempo, teve um caso interessante. Foi o jogador grafite, não sei se você se lembra. Era o Desábato. Era o jogador argentino que, em pleno campo, chegou para o grafite e proferiu uma série de impropédias. Perfeito. Negro, neguinho, disso, daqui, não dá nem para falar aqui. Perfeito. Baixaria total. Por sorte, ao azar, havia um delegado, se não falha a memória, era um delegado do DEIC, no estádio, e o secretário da Segurança estava assistindo o jogo pela televisão. E tinha o celular do delegado e ligou, ligou para o delegado e disse, você ouviu o que ouvi? Ouvi, é absurdo, aquela coisa toda. Ele falou, olha, pode fazer, se quiser, pode dar ordem de prisão. O delegado, corretamente, corretamente, acabou o jogo, ele deu ordem, o jogo acabou, daí ele chegou e deu ordem de prisão, corretamente, corretamente, deu ordem de prisão. E daí, aquela confusão toda, entrou o consulado, o grafite, deixa de lá e tal, porque a coisa era muito grave. Pois bem, daí eu me lembro que uma jornalista, que eu já até dei algumas entrevistas, da Folha ligou para mim e falou, professor, eu gostaria que o senhor escrevesse um mini artigo, alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo, o assédio moral que aconteceu. E eu falei, olha, você me desculpe, eu não posso fazer isso. Não, professor, mas é uma coisa rápida, pode ser uma coisa simplesinha, tal, que você é um especialista. Eu falei, não, me desculpe, eu não posso. Eu não posso fazer porque não foi assédio. Como não foi assédio, uma coisa grave, professor, não sei o que, não sei o que. Eu falei, peraí, não é ambiente de trabalho, não houve frequência, não foi assédio moral. Isso é um serviço. Agora, se você quiser que eu escreva por injúria, crime de injúria por racismo, que é inafiançável, seis meses a dois anos de prisão, eu escrevo tranquilamente. Deu para entender? Quer dizer, então a gente não precisa colocar, muitas vezes, na figura da assédio tudo. É um erro. Esse é o erro. Até porque, muitas vezes, vai para a justiça, depois a gente vai falar com o magistrado Aí depois o cara não tem... Por inépcia. Por inépcia. O magistrado não é. Eu não posso. Isso aqui não pode fazer assédio. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Ou seja, a montagem do processo, Stegra, é fundamental. Quer dizer, tem que saber fazer as coisas. O nosso código penal, inclusive, é um código muito, muito, muito rigoroso. Quando bem aplicado, quando bem aplicado, ele pega... Quando bem aplicado. E, infelizmente, a gente tem uma tradição no Brasil, isso é o mesmo que meus professores de direito penal já diziam. Eu não posso falar aqui que é pouco elegante, mas é o três P's, você sabe a qual me refiro. Sim, sem dúvida. Os três P's. Os três P's, com certeza. Então, não funciona com algumas pessoas que deveriam funcionar, que moram nos jardins, em barcos, para... Mas se você aplicar devidamente, ele pega muito bem. Então, a gente não precisa ter essa obsessão... Tem toda a razão. De colocar. Agora, é uma razão. A população não faz isso de má intenção. Eu não vejo assim. O que acontece é o seguinte. Nós temos, realmente, uma tradição no Brasil de impunidade. Quem vai para a cadeia é o pobre, é o sujeito que não tem capital social, não tem capital cultural, não tem capital econômico. É ele que vai para a cadeia. Então, a figura do assédio moral é vista, às vezes, como algo salvador. Algo que... um dispositivo que você, colocando lá, aciona e nós vamos fazer justiça. Vamos fazer justiça. Mas não é a melhor medida. A gente precisa aprender os movimentos sociais, os sindicatos. Eu tenho feito isso, inclusive, com os sindicatos, tenho falado bastante disso, para que a gente também aprenda a utilizar a legislação... A seu favor. A seu favor. Não contra. Porque se você monta uma peça jurídica errada com uma argumentação, ela não segue adiante. E é claro que você tem um ambiente, às vezes, que é muito complicado. Eu estive em São Pedro, agora foi a semana retrasada, a convite do sindicato, dos servidores públicos da área de saúde do Estado de São Paulo, e tinha uma plateia de mais de 500 pessoas, do Estado de São Paulo todo. Olha só. Qual a grande queixa? Então, a questão do excesso de trabalho, que hoje é violento mesmo, teve um enxugamento em nível do Estado. As condições precárias, além do salário, ele não é só salário. Não, a questão não é só salário. E, principalmente, existe uma preocupação deles com a chamada progressividade na Previdência, que, se passar esse projeto, vai fazer com que o trabalhador, a partir de 2017, cada vez mais, ele precise de um ano para se aposentar. Só para você ter uma ideia, tivemos, esse ano, nove suicídios, não sei o que eu estou falando, é isso mesmo, nove suicídios só dessa categoria do Estado de São Paulo. Por quê? É claro que isso tudo é maquiável, não aparece como suicídio. Isso em todo lugar, inclusive na universidade, por exemplo, falar disso depois. Perfeito. Mas por quê? Porque as pessoas não têm perspectiva de acabar o sofrimento. Se imaginem o cuidador, aquele que trabalha com educação básica, aquele que trabalha com saúde. O sujeito trabalha em um hospital de queimados, por exemplo. Não, não sei. Você sabe o que significa isso. É sofrimento no seu cotidiano, no seu dia a dia. A pessoa está lá. Eles sabem, bom, mas vai chegar aos 65 anos, isso acabou. Agora, ele já passa por uma situação de cobrança, que essa lógica de cobrança constante, de mil protocolos, de cumprimento de metas, chegou à área da saúde e educação. Ele já trabalha sob pressão o tempo todo. Só que ele sabe que agora a aposentadoria dele corre o risco de não acontecer. que ele vai se aposentar aos 70, se é que vai se aposentar. Se não chegar aos 70 e depois não conseguir se aposentar. Então, é a sensação de que a infelicidade, o sofrimento, não tem mais fim. É isso que faz com que o sujeito comece a ter ideação suicida e muitas vezes acaba o quê? Realmente, colocando fim à própria vida. Então, a questão hoje em dia do mundo do trabalho é extremamente grave. Isso é uma questão mundial. Como o despistamento, como a ocultação do suicídio, também é mundial. Também é mundial. Também é mundial. Por quê? Porque o suicídio é uma mensagem brutal. Ele diz que não é o sujeito que está adoecido. Principalmente o grupo no qual ele está incluído, está doente. Exatamente. Inclusive, uma coisa muito curiosa, quando eu estava nos jornais, isso há muitos anos atrás, que existia uma ética que meio que ela desapareceu. Você tinha, isso desde o século XIX, você não noticiava suicídios. Sim. Porque quanto mais você noticia, a tendência é você aumentar dentro daqueles quadros psicóticos o aumento de suicídio. Sempre teve-se uma ética de não se publicar suicídio. Nos jornais por causa disso. Não como dado científico. Não é essa a questão. Mas nos jornais tinham isso. Que meio que se perdeu. Porque eu tenho visto algumas notícias colocadas sobre suicídio. Então, agora você veja bem. Isso chegou à universidade. E quando você começa a avaliar, você tem vários casos que se não são de assédio moral, são próximos a ele. Inclusive de próprios colegas. Essa lógica da proteção está levando a isso. Quando nós estávamos no começo do programa falando dessa coisa da pressão sobre os jovens, isso podemos considerar como um assédio moral, embora não seja no ambiente do trabalho? É, veja bem. Você tem uma pressão sobre os jovens, depende do tipo de pressão e... Óbvio que você não tem como culpabilizar. Culpabilizar todo mundo. Agora, sem sombra de dúvida, os jovens... Mas, doutor, é uma questão que você está exposto a um assédio, porque a sociedade, ela vive num ritmo que é quase que de assédio aos jovens. Olha, a sociedade vive assim. O mundo do trabalho mudou, na minha opinião, para pior, ao invés de melhorar. E a universidade, que deveria ser o local de reflexão, está acompanhando a mesma forma de se trabalhar. Então, o próprio aluno acaba tendo uma visão diferente. Eu sou professor aqui há 21 anos. Trabalhei na AGV há 22 anos. Eu vejo a diferença. Não faz muito tempo, eu estava dando um curso aí, era o tipo de básico, tinha gente de licenciatura, tinha gente de tudo que era lugar, da medicina. E um aluno de cabeça raspada, literalmente, se marcou muito. No final da primeira aula, primeira aula, o cara tinha entrado aqui. O senhor é o professor Eluane, né? Eu falei, pode falar, acho que eu sou, né? Se for no aula, está no programa. Está no programa. Está na paquinha da mesa, acho que eu sou ainda, né? Tá, professor, prazer. Eu gostaria que o senhor me orientasse, o rapaz estava começando o curso, depois do TCC, Iniciação Científica, porque eu pretendo fazer mestrado. Gente, o cara acabou. Ele sabia melhor o meu lápis do que eu. Ele sabia que eu tinha sido representante da área de humanas no Comitê de Ética da Medicina. Ele sabia tudo. Qual seja, aquele aluno pegou o meu lápis, fez uma leitura cuidadosa para escolher, ah, é professor titular, então talvez a bolsa saia mais rápido. Ele consiga mais rápido o que é titular. Quer dizer, é uma lógica, Marcos. É uma lógica de uso, né? Eu me lembro que... De uso. De uso, uma lógica de uso. É aquilo que o Ramos chama razão instrumental. Razão instrumental, sem dúvida. Eu me lembro que as primeiras conversas que eu tive com os professores que foram referência para mim, o Dalmo Davia Dallari, foi um professor de filosofia de Direito. Eu gostava muito de psicologia, então eu queria também ver se... Eu cheguei para o professor Dalmo, o Dalmo botou uma dúvida. Eu não sei se eu saio, eu vou fazer psicologia, porque eu fazia medicina, eu era motor de neurofisiologia, bom, depois disse para outra pessoa, esquece. O que eu faço? O Dalmo falou, olha, tome cuidado, não tome essa decisão, você é muito jovem, você tem 17 anos, aquela coisa toda. Quer dizer, para mim o Dalmo acabou sendo um pai. Era diferente, eu lá sabia o currículo do Dalmo, eu lá sabia se ele era isso ou aquilo, se ele era catedrático, era diferente. Eu sempre me lembro, porque você foi colega dele também, do Maurício Trottenberg. Do Maurício. Que era uma figura, essas coisas nunca passavam. O quanto me influenciou, imagina. Vamos tomar cerveja e conversar, que você aprende muito mais. Sim, era isso. Às vezes era um pouco mais isso, a informalidade, onde você aprenderia muito mais. E aprendia horrores. E aprendia horrores. Nós temos que fazer um breve intervalo, nós voltamos já já, com o último bloco do Palavras Cruzados de hoje, que eu recebo aqui o Roberto Eluani, Eluani ou Eluani, que seria, né? Mas, aqui no estúdio, nós voltamos já já com o nosso programa, que é Assédio Moral é Crime, nós voltamos já já. Bem, voltamos com o último bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Assédio Moral é Crime. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp, o professor Roberto Eluani, da Faculdade de Educação da Unicamp, que é especialista nesse assunto. Roberto, queria saber o seguinte, quais são as principais consequências para o indivíduo da questão do assédio moral? É, Marcos, elas são várias, né? A começar pelo isolamento no ambiente de trabalho. Essa é uma questão interessante. Isso é uma característica sempre? É uma característica muito forte. Muito forte. Em nível internacional. Porque isso tudo, só para o telespectador, é tudo feito com uma zeta com pesquisas, né? Sim. Inclusive esses trabalhos que vocês publicaram, que eu ouvi, lá da França, da... Sim, Marie France, Guaulhante. Marie France, a pesquisa... Do Leymann. A pesquisa que eu li, da Marcia aqui, que defendeu o NAPUC, não é isso? Sim, sim, a Margarida Barreto. Margarida Barreto. A Margarida Barreto já colocava essa questão, Zabala, na Espanha, enfim. Todo mundo. André Adas, na Grã-Bretanha. Porque o texto dela foi Uma Jornada de Humilhações, não foi isso? E depois nós... Margarida Barreto, que foi publicada em 2000. E depois o livro A Série Moral no Trabalho, da editora Senguege, né? Senguege, tá. Que é um livro... A Série Moral no Trabalho é um livro dela, meu e da Estela de Freitas. A gente está lançando um outro agora, se Deus quiser, o ano que vem. Ah, tá. Esse A Série Moral no Trabalho foi feito bem para contemplar definições. Ele foi um livro muito feito para os sindicatos, para os sindicatos... Sim, para deixar claros os conceitos, não é isso? Dar claros os conceitos. O que é dano moral, o que é sério moral, o que é sério sexual, enfim, para a gente trabalhar melhor. Mas como eu estava falando, uma das táticas mais utilizadas é o isolamento. Porque quando você isola um trabalhador, você faz com que ele tenha uma visão muito parcial do que está acontecendo, realmente. Então é muito comum, por exemplo, na prática de assédio, só para você ter uma ideia, um professor, um funcionário, ou um executivo, ou um médico, colocando várias categorias, entrar em um ambiente de trabalho, prestar um concurso, vai ser no hospital. O camarada entrou, mal sabe onde é que é o local de trabalho dele, e já pessoas, por exemplo, que estão concorrendo, concorreram com ele, queriam promoção, colocarem certas questões que são da vida particular dele, desabonadoras. Entendi. Perfeito. Ou insinuarem que houve o quê? Que houve um privilégio, que o concurso não foi justo, entendeu? Que ele está prejudicando alguém. Qual seja? É o começo de um processo de assédio moral. Porque as pessoas que não acompanharam o processo vão até adquirir uma certa distância. Daí qualquer errozinho que ele cometer, qualquer deslize, qualquer assenão, é objeto o quê? De uma interrogação. Então veja bem que a tática do isolamento, além de ela construir uma imagem negativa do sujeito, ela faz com que esse sujeito, tentando se defender, ele gaste mais tempo, tentando saber o que está acontecendo, por que ele é tratado de forma diferenciada, por que as chefias ou os próprios colegas são tão rigorosos com ele, quando ele erra em alguma coisa, e tão tolerantes com os demais, que por agir de uma forma totalmente defensiva, ele acaba errando. E fica esgotado, porque ele não dorme bem, não se alimenta bem, ele se torna uma pessoa nervosa, impulsiva, muitas vezes tentando mostrar serviço, da opinião de, inclusive, naquilo que ele não sabe, porque ele tenta mostrar que ele é sério. Enfim, é algo que eu já colocava num artiguinho, na Violência Invisível, que é um artiguinho que eu escrevi em 2003. Bom título, né? Violência Invisível. Violência Invisível. Invisível Invisível. Em 2003, eu colocava, infelizmente, nesses casos, o funcionário se transforma naquilo que o acelerador que é que se transforme, no mau funcionário. Exatamente. Mas isso, muitas vezes, faz parte de um complô, né? Geralmente faz. Todo mundo sabe que tem que isolar aquele, mas... E veja bem, às vezes é um complô, você pegou muito bem o termo, Marcos, complô, por que? Não é verbalizado. Ele nunca é verbalizado. Nunca se fala. Nunca se fala, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe e nunca se fala. Só para você ter uma ideia, a coisa ganha tal envergadura, tal tamanho, que às vezes esse sujeito vai almoçar, ele se oferece, ah, vamos juntos. Daí um começa a dar uma desculpa, não, olha, eu vou fazer a dieta tal. O outro é a dieta da lua, o outro é a dieta do sol. O outro vai mandar e-mail. O que é muito interessante, eu estou fazendo uma comparação. Daí ele vai no restaurante e está todo mundo lá. Está todo mundo lá. Eu estou lembrando, outro dia eu fiz um programa com o pessoal lá da Faculdade de Educação, sobre a questão do bullying, que pegam o pessoal da cidade, que é muito curioso, porque o assédio moral é muito parecido com o bullying na escola, daquele que você isola a criança, ele é muito semelhante. Sim, sim. Agora, veja bem, o que acontece? Esse sujeito, ele vai e vê que está todo mundo lá. Ele começa a se perguntar o que ele fez. E às vezes ele começa a ter, embora não seja, uma atitude quase paranoica, literalmente. Tanto que quando a gente atende uma pessoa, a pessoa vem falar com a gente e a gente mostra que, em verdade, ele não está enlouquecendo, ele não é um esquizofrênico, ele chora copiosamente. Eu já vi homens, ex-alunos meus, inclusive, homens, barbá, chorando copiosamente por se aperceber que ele não está enlouquecendo. Mas não para por aí. Geralmente, em uma organização, sei lá qual for, o isolamento, ele é feito de outras formas, inclusive muito funcionais. Você manda e-mail para todo mundo que vai ter reunião X. Para ele, você não manda. Tem uma peça francesa, não sei se você viu, que chamou os executivos. Ah, sim. É brilhante, é brilhante, que é na indústria de aviação francesa, que eles isolam o executivo total. Só lembrando, o assédio não está só no chão de fábrica, o assédio está em cima também, muito grande. De jeito nenhum. Só para você ter uma ideia, a Renault teve sete casos de assédio violentíssimos, que inclusive acabaram de forma fatal com várias pessoas. Renault. A Renault. Não estamos falando de um caso isolado ou outro. Inclusive, o último era do engenheiro sênior, na França. Não era qualquer um. Então, quer dizer, exatamente essa ideia de que é o peão, não é. Não é o peão, é todo mundo. E isolamento é muito bem feito, porque, veja bem, se você convoca todo mundo, e entre as pessoas, você esquece de convocar aquele sujeito, ele não vai. Daí o próprio grupo reforça a má imagem que existe. Puxa, esse cara nunca vem. Ele não está nem aí. Deu para entender? Então, veja bem, são várias formas de você ir isolando e criando uma imagem negativa do sujeito. Com mulheres, inclusive, você usa muito o quê? De questões de ordem pessoal, até com conotação sexual. Eu acompanhei um caso típico que a moça tinha que sair, resumindo, porque senão vai acabar o programar. Mas a moça tinha que sair, porque ela tinha uma criança com síndrome de Down, em alto grau. E ela tinha na empresa anterior, ela tinha uma espécie de acordo com o grupo, quer dizer, há organizações que são boas. Sim, que entendem, que compreendem. O grupo, olha, eu saio, vocês me cobram, depois, quando alguém precisar de alguma coisa, eu venho aqui. Então, ela ia sair, atendia a criança, até porque a criança, quando tinha muita trovada, algumas crianças com síndrome de Down, é uma questão que não está bem explicada. Tem até um caráter neurológico, né? Sim. Ela fica muito agitada. Algumas crianças ficam distantes e ela batia a cabeça. A mãe morava perto, saía, atendia a criança e voltava. Tudo bem. O grupo era unido, maravilha. E ela também, alguém precisava fazer a mesma coisa. Ótimo. É tal negócio, o canto da sereia. Oferecer um dinheiro a mais, ela foi. Só que o ambiente de trabalho não é a mesma. Uma pior, eu tinha um sujeito que percebeu que ela era talentosa, estava fazendo sombra, o que ele começou a fazer? Marcava a reunião. Na hora, sem dúvida. Veja bem, e depois começou a falar o quê? Não, com piadinha, sabe? Sempre é brincadeira, né? Aliás, eu vou... Ela tem muito motel por aí, tem muito motel por aí, a moça casada, você imagina. Tem muito motel por aí, esse pessoal dá umas fugidinhas nesse horário mesmo. Quer dizer, vai criando um ambiente super negativo. E como nós vivemos uma sociedade machista, ou seja, essa moça ficou totalmente queimada perante o grupo, com uma moça que não só não participava das reuniões, como traía o marido, como fazia corpo mole. Sem dúvida. É o crime perfeito. É o crime perfeito. É o crime perfeito. Agora, a pessoa que é sediada mesmo, não para aí. Ela, sem querer, geralmente de forma até inconsciente, ela reproduz na própria família, muitas vezes. Esse é um problema sério. Porque ela está extremamente arrebentada, ela está extremamente se sentindo pejada, humilhada e ela desconta que está próximo. Aí me diga o seguinte, porque o programa, nós estamos encerrando o programa, eu vou te dar um tempinho para você falar, para encerrar. Mas eu queria falar, neste momento, como é que eu caracterizo um exemplo desta moça? Porque isso eu vi muito em jornal também, né? Quando o cara não gostava de alguém, ele marcava reunião de pauta, o cara não chegava e ele fazia reunião. Ou esperava o cara, e depois o cara nunca tinha pauta. E pior que funciona. E funciona isso, e na verdade é o cara que chegou atrasado, sei lá, sempre faz. Como é que o indivíduo vítima de um assédio desse consegue levar esse caso adiante? Isso é importante. Como é que vai fazer? Não adianta ele chegar e achar que ele vai convencer a justiça apenas falando. Isso. Não, ele tem que anotar. Ele tem que guardar os e-mails. Ele tem que, se houver ainda amigos no trabalho, instrumentá-los para que eles observem a atitude do assediador, dos assediadores. Hoje em dia se admite que o sujeito coloque na própria agenda, tudo anotado. Hora, local, ocorrência. Isso serve como prova? Serve como indício de prova. E mais provas testemunhais. É esse conjunto probatório que vai dar o mínimo de garantia ao Ministério Público e ao magistrado para que acate ou não. Não basta a palavra, porque é claro que você também tem casos que a gente chama de armação. Tem casos que chamam de armação. É o sujeito que, em verdade, nunca foi assediado, ele quer mudar de sessão, então ele inventa um negócio e vai mudar de sessão. Não tem nada a ver com o assédio. São outras questões. Agora, nos casos verdadeiros de assédio, geralmente a justiça tem se comportado de uma forma muito positiva. Agora, o principal é que a gente não tolere que a gente seja intolerante com a tolerância em relação ao desrespeito. Isso, sem dúvida. Em relação ao colégio, não a mim, não a minha pessoa. Exatamente. O problema é que as pessoas acham que quem está sendo abusado, quem está sofrendo é o outro. E nunca vai chegar a erro. Eu pesquiso isso há quase 17 anos. Eu posso garantir que, num ambiente no qual você tem tolerância, tolerância com desrespeito, com humilhação, com discriminação, mais cedo ou mais tarde, se transforma em assédio moral ou mesmo assédio sexual. Na verdade, isso passa a ser uma constante de um passaporte. Passa a ser de uma cultura. Passa a ser de uma cultura. Uma cultura que tolera o poder abusivo, que tolera o desrespeito, que em função das metas a serem alcançadas, vale qualquer coisa. E isso tem atingido a área de saúde, tem atingido a educação, tem atingido a área de segurança, inclusive a própria justiça. Eu mesmo vou, agora, o mês que vem, profilo uma palestra sobre assédio moral no tribunal. No tribunal. Só para você ter uma ideia. E eles que me convidaram. Roberto, eu queria te agradecer imensamente. Eu vou te dar, assim, que você vai acabar 30 segundos para você encerrar o programa. Tá ok. Eu quero agradecer, Marcos. Eu acho que o trabalho de vocês aqui, a gente tem acompanhado já há bastante tempo, é excelente. Eu acho que vocês terem coragem de trazer à baila esse assunto, que continua sendo um assunto tabu, mas tem que ter a coragem de enfrentar. Porque, caso contrário, eu sempre digo, se a gente enfrentar isso para valer, tete a tete, como diz os franceses, a tendência é aumentar. Porque a forma de gozar o trabalho que está estabelecida hoje, tanto na área pública quanto na área privada, é a indutora do assédio. É a indutora do assédio. Até porque vê as pessoas como instrumento e não como gente. Tá bom. Obrigado. Roberto, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Tá bom. Eu acho que é importante esse programa, acho que o objetivo dele é esclarecer os nossos telespectadores. E além do que, como não é só atrizão, isso está disponível no site o tempo inteiro, está na câmera web, está em todo lugar. Eu acho que pode ser, inclusive, um material didático, para a gente usar isto, o programa, para fazer com que as pessoas pensem sobre o assédio. Porque, às vezes, a brincadeira jocosa de alguém, ela não é tão intencional assim. Por detrás, ela tem uma intenção muito grande que se passa de simulado por todo mundo. E, na verdade, não é bem isso. Às vezes, é o começo. Às vezes, é o começo. Ou vai aumentando o índice de agressividade nas brincadeiras jocosas. Todo mundo no almoço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lárcio. E até o próximo Palavras Cuidadas. Ok. Obrigado.